Ih, essa história, hein? Você vai falar do Eduardo Costa? Vou ter que falar. Cantor Eduardo Costa. Coisa feia, hein? Ele recebeu na casa dele os filhos da esposa. Até a sogra da nova companheira tá lá. Mas o que tá mais chamando a atenção é que o cantor não sai do telefone e não para de curtir as fotos de uma outra famosa. O que você acha disso? De quem que ele tá curtindo? Caçarola. As fotos mais sensuais que tem, hein? Da Aline Mineiro. Ex-Fazenda. Ex-Fazenda. Detalhe, ele tem até inclusive as fotos mais sensuais é a que ele sai curtindo. As fotos simplesinhas, que ela tá mais arrumadinha assim. Olha lá, olha isso. Essas ele curte. Caçarola. Agora uma mais simplesinha, ele não curte não, quer ver? Mostra uma mais simplesinha. Essas assim. Essas arrumadinhas, ó. Só aquele que ela está de biquíni, de maiô. Ela dando entrevista ali, ela toda... Aí ele não curte. Olha. Nessas outras tem curtida. Tem curtida. O Eduardo Costa. É. E tem um... É chato, né? Porque a Mariana Polastrelli, que é a atual mulher dele, é assim. Ela tá na dela. Ela não tá se manifestando. Tá? Inclusive, lá, tá morando com eles, os filhos mais velhos. Não, ela tá morando com eles, os filhos mais velhos foram pra passar agora uns dias na mansão do cantor. Então, assim, ele não tá nem aí. Estão todos lá e ele... Até a sogra tá lá. Até a sogra e ele curtindo as fotos sensuais da Aline. A Aline que tá solteira agora, né? Tá solteira. A Aline não é a do Léo Lins? A do Léo Lins? A Aline foi a que se envolveu, assim, um pouquinho, né? Com o MC Gui. E deu toda aquela confusão. Ele ficou... O Léo Lins ficou enciumado. Mas com toda razão, né? É. Eu acho que o Léo Lins gosta dela, ela gosta dele. E eles estão fazendo um pouquinho de tipo, mas eles vão ficar juntos. Você acha que tem que desculpar o que aconteceu? Ah, eu não sei. Às vezes, acho que se existe amor de verdade, vale a pena, né? A gente não pode apontar o dedo pras pessoas por uma atitude de erro da pessoa. E a Mariana... A Mariana... A Mariana Polastré? É. A do Eduardo, atual do Eduardo. Ela tava fazendo uma live outro dia. Começaram a questionar pra ela. E aí? Você não vai falar nada a respeito dessas fotos todas que o Eduardo tá... Ah, os fãs sacaram isso? Claro que sacaram. E aí? Ela ficou quieta e desligou a live. Ah, olha lá, olha lá, o pessoal perguntando, ó. Olha lá, cadê? Vamos ver. Enfim, o Eduardo está mesmo com a Aline Mineiro? Perguntou a Marli Aparecida. Eduardo tá onde? Ah, coitada. Quer dizer, você abre... Ah, o Eduardo... Ela tá com o filho? É o filho? Você abre pra internet, vem pergunta de tudo quanto é tipo, né? Vem, vem. Tem um pessoal que entra só pra zoar. Com certeza. Aí, gente, o Eduardo Costa curtindo as fotinhas... Da Aline. Da Aline. Deixa o Léo Lynch ficar sabendo. Vamos lá. Já tá. Tchau. Tchau. Obrigado.